O resultado do Ibope de hoje surpreendeu de alguma maneira e como a senhora avalia mesmo o desempenho da senhora e dos seus principais concorrentes no debate de hoje? Eu acho que o Ibope é sempre um retrato fugaz da realidade. Eu estou satisfeita de estar pontuando, acho que a margem de erro é muito elevada para quem está nos patamares mais debaixo da pesquisa e eu acredito que eu já estou muito além desse 1% que a pesquisa mostrou. Há agora um equilíbrio entre os três primeiros, o que facilita também o crescimento da nossa candidatura porque não se vai haver o sentimento do voto útil, de votar em alguém para que esse alguém ganhe já no primeiro turno, já está assegurado o segundo turno. Então isso facilita para as pessoas poderem votar no melhor candidato no primeiro turno, para depois então escolherem o menos pior no segundo se for o caso. Então eu estou satisfeita e acredito que nós vamos crescer. Quanto ao meu desempenho, eu acho que quem tem que julgar é o povo. Eu estou satisfeita porque consegui pautar vários temas que considero importantes, confrontar a Dilma, confrontar a Marina, mostrando as semelhanças que existem entre elas e com o próprio Aécio, uma política econômica que beneficia fundamentalmente o capital financeiro e também trazer à tona temas dos direitos civis, como é o caso do casamento civil igualitário, que é uma bandeira muito importante porque é uma bandeira democrática e é uma bandeira que busca lutar contra a violência que assola a população LGBT, homossexuais, gays, lésbicas, travestis, transexuais, que têm sido vítimas de uma violência sistemática que só pode ser revertida no momento em que os direitos LGBTs forem realmente sacramentados em lei e que nós tivemos a criminalização da homofobia. A senhora bateu bastante nos três principais candidatos. Queria saber, principalmente na Marina, para quem seria o seu apoio no eventual segundo turno? Eu pretendo estar no segundo turno, mas se eu não estiver, nós não estamos debatendo ainda essa questão de apoio a alguém. O pessoal nunca apoiou ninguém no segundo turno, eu creio que essa seria a nossa posição nesse momento. E eu bati bastante na Marina, porque a Marina simboliza algo que ela não é. Ela passa uma ideia de defender uma nova política, mas ela defende a mesma política econômica antiga, que é do Lula, que é do Fernando Henrique, que é da Dilma, com pequenos ajustes aqui e ali, inclusive no caso dela, com ajustes ainda mais próximos das políticas ortodoxas do PSDB, de ajuste fiscal, de alta de juros, de desemprego, de submissão completa do país aos interesses do capital financeiro, como é o caso da proposta dela de autonomia do Banco Central. Então é preciso desmistificar a Marina, mostrando que a essência dela não está de fato ligada àquilo que a aparência tenta demonstrar.